Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha para que ele cresça cada vez mais Se vê que não dá, não faça não, porque o carro pode tomar ou quebrar Rogério Corrêa, convido você para se inscrever no nosso canal e dar um joinha Para que ele cresça cada vez mais